Testou tocha na Oriana? Não, não testei, Vinicius Mas é razoável nela Imagino que seja razoável nela, sim Só que acho que ela pode ser melhor Utilizada com o Luden Tipo assim, guys, ó Deixa eu abrir aqui um notepadzinho Talvez tocha, o que eu imagino pra tocha Brandy Ruei pode ser legal Jaime Tipo, alguns bonecos assim Podem ser legais de tocha Luden Eu acho que vai mais ali pra uma Sindra Pra um Victor, necessariamente Oriana, talvez Ela possa ir melhor de Ludens Do que a tocha Tá ligado? E aí, malevolência Você ainda vai fazer ela pra Ari É... Leblanc, né, que também você vai fazer Malevolência você pode fazer ainda na Ari N, verdade Lux, a Lux acha que ela pode ter os dois mundos Ela pode fazer tanto Luden quanto malevolência Mas talvez malevolência não seja melhor O Carthus, guys O Carthus eu acho que ele tá aqui lá, mano Talvez o Carthus ele esteja aqui lá Eu acho que os dois itens são muito bons pra ele A tocha, eu acho que você faz a jungle mais rápido De Carthus Só que a malevolência é muito bom de qualquer jeito Por conta do... Da aceleração na Ultimate O Veigar, o Veigar, o Veigar eu acho que ele vai mais pra Archangel, mano O Veigar eu acho que ele vai mais pra Archangel Tipo... Talvez se você quiser jogar de Carthus jungle A tocha de primeiro item Tá ligado? Talvez Carthus mid Talvez seja melhor você pegar a malevolência Mas... É isso, sei lá Cassiopeia? Cassiopeia tem que ser Archangel, guys Cassiopeia tem que ser Archangel Cassiopeia também entra aqui, ó Cassiopeia precisa de Archangel Por causa ela precisa de Manapul, tá ligado? Lilia entra na tocha? Acho que sim Acho que Lilia entra na tocha sim A questão é que a tocha, ela ajuda muito esses junglers também, né? Eu acho que Silas jungle deve... Deve dar pra fazer legal também Com a tocha Acho que fica um melhor primeiro item pra ele Do que antes Dá um... Dá uma moral, dá um grau Zoe, Zoe Eu imagino que o Luden seja melhor, cara Zoe, acho que o Luden é melhor do que tocha Pensa assim, cara, ó Mids de Ultimate, assim Ariane, Mozarrar, Lux Esses bonecos de apertar R, assim Eu acho que malevolência pode ser melhor ainda A tocha Eu acho que mais pra Mages Que vão dar muito dano em área É interessante Então Ruei Brand Kato, Jungle Pode fazer ele também, tá ligado? Luden mais Burst Victor, Syndra, LeBlanc Esses caras querem dar esse Burst, tá ligado? E Arkande eu acho que Champions de Mana Pool alto Como... Cassiopeia Veiga também precisa Acho que de um pouquinho dela também Não dá pra balazer Mas na evolência E o item novo no Kato? Dá Mas talvez seja um excesso, né? Tipo, um excesso de mana Você tem que entender Tipo, dentro da sua build de Kato Você quer ter o quê? Você quer ter Malevolência Tocha Rabadon Void Liandre Tá ligado? Tem slots, né? Você fica limitado Talvez um item só de mana Possa valer já mais a pena Do que fazer 2, entendeu? Entendeu? Tá ligado?